Turma da Mônica em Linda Noite de Natal Tão lindo Mas que coisa viu Humm, essas aqui vão ficar lindas Olha só quanto tem enfeite Ei, porque que o bonequinho do Horácio tá fazendo aqui? Ai, eu acho ele tão fofo Eu também Sabe Magali, eu assisti um filminho de Natal tão lindo com ele, você quer ver? Claro amiga, segura ele ai que eu vou pegar a pipoca e já volto Horácio O que que é isso ai na sua cabeça, hein? Um barrete de Papai Noel Daqui a um milhão de anos vai representar o espírito de Natal Ah é, e como você sabe? Neste filme a gente pode adivinhar o futuro Humm, bonitinho esse espírito de Natal enfiado na sua cabeça Espere, você não entendeu Espírito de Natal é a gente ficar numa boa Desejando felicidade pra todo mundo Dar lembrancinhas pros amigos Imaginar que todos somos amigos, irmãos e todos vão se dar as mãos Só imaginar? Não, devemos realmente pôr em prática tudo isso Humm, seria legal né? Quem inventou, digo, vai inventar tudo isso, hein? Bem, não é bem quem inventou Tudo começará com o nascimento do menino Jesus Menino Jesus? É, será um ser humano muito legal que vai chegar com mensagens de paz e amor Humm, ser humano é? E isso tudo vai acontecer só daqui a um milhão de anos? É Mas paz e amor não é uma boa pra qualquer tempo? É, acho que sim Então por que não colocamos em prática desde já as ideias desse homem? Mas ele ainda nem nasceu Ah, Horácio Você mesmo disse que neste filme a gente pode adivinhar o futuro Mas tem que haver uma certa lógica E há algo mais lógico do que paz e amor? Do que se desejar a felicidade para o próximo? Do que imaginar que somos todos irmãos? É, você tem razão Vamos antecipar alguma coisa, né? Isso mesmo E vamos espalhar a mensagem por aí Então lá vai Feliz Natal pra você e para os seus E não vamos esperar um milhão de anos pra desejar paz e amor Vamos sair desde agora com nossos desejos de saúde e felicidade pra todos Ai, ai, não falei Naquele tempo já estava pintando esse clima gostoso de Natal que... Magali? Oh Magali Eu tô aqui com o Cebolinha E ele disse que quero falar com você Ué, o que será que ele quer comigo? Oi, Mônica Tudo bem? O que foi? É que eu vi você enfeitando a sua árvore de Natal Já eu lhes ouvi trazer pra você esta linda bola vermelha Puxa, cebolinha picada Ah, ola, que isso? Ela é a sua cara Ah, a bondade, Su Epa Volta aqui, seu moleque! Oh Cascão, você sempre aparece na olelada, viu? Hã? Eita! Mas que trumbada, hein? Vocês tão bem? Uhum Chico! É Que bom que você veio! Ah, eu que não ia perder o convite de passar o Natal com vocês Pra mim é a data mais bonita do ano, é ou não é? Uhum Oh, se é! E tem tanta comida gostosa! Hum, mas tem outras coisas também, Magali! É, a meia-noite tem a missa do galo, né Gisele? Tem a árvore de Natal Tem o presépio com o menino Jesus Tem a ceia Ah, e a família toda reunida E tem os pleasantes, pessoal! Os plese... Ah, ah, hum... Bem que esse Natal podia ser diferente, viu? Como assim, cebolinha? Olas, nem todas as crianças ganham presentes no Natal! Ei, a gente podia pegar alguns brinquedos que a gente não usa mais e que estão em bom estado e doar pra ela! Com ideia, cebolinha! Êêêê! E você, Mônica, podia começar doando esse seu coelho encautido aí! O quê? Carma! É Natal! Tempo de paz, amor! Hum... Olha, o Sansão eu não posso doar porque eu ainda vou usar! E muito! É verdade! Eu sei que dói, mas é verdade, né Cebolinha? Olas, seu! Ei, peraí! Eu tenho outro brinquedo que eu posso dar! Vamos até a minha casa! Vamos! Ei, Panetone! Como é linda a noite de Natal! A felicidade é tão real! Luzes se iluminam, parentes se aproximam Todos imaginam o mundo igual! Como é linda a noite de Natal! A felicidade é tão real! É quando os olhos são sinceros, as palavras são mais doces, é a paz universal! Como é linda a noite de Natal! Como é linda a noite de Natal! Linda a noite de Natal! Então, turma, o brinquedo que eu vou dar é este aqui! Tcharam! Ai, que bonequinha de pano mais bonitinha sou! Adorei, amiga! Parece mais macia do que o coelhinho, não é não? Ai, ai, minha bonequinha! Quantas brincadeiras, quantas alegrias! Agora, outra menininha vai cuidar de você também quanto é... Opa! Sou a bonequinha de pano, gosto de sorrir e agora estou muito contente! É que o Natal está chegando! E logo, logo sei que vou virar presente! Uma amiguinha sei que vou ganhar Pra nos braços dela descansar feliz! Sou a bonequinha de pano, gosto de sorrir e agora estou muito contente! É que o Natal está chegando e logo, logo sei que vou virar presente! Com minha amiguinha sei que vou ficar Brincando de casinha e quarto enfeitar! O que é que você fez, Mônica? Sei lá! Ela dança! E canta! Ah, fala a verdade, Mônica! Isso é de mentirinha, não é não? Eu não sei! Só sei que quem ganhar essa boneca vai ficar muito feliz! Bom, então, pra deixar outra criança feliz, sabe o que é que eu vou fazer? O que, Chico? Eu vou dar o meu carrinho de presente! Ué, mas cadê ele? Tá lá no seu sítio? Que nada! Tcharam! Olha ele aqui, olha! Uau, dá ola! Baneiro! Ó, eu já brinquei por demais com esse carrinho aqui, viu? Até já dei carona pro pintinho da minha galinha Giserda! Agora, tá na hora de lhe andar por esse mundão lá fora! Mas com outro motorista! Oh, oh! Bibi Fofo! Bibi Fofo! Bibi Fofo você também! Bibi Fofo você não gosta Brequei aqui, só pra conversar com vocês Mas o que eu gosto mesmo é de rodar por aí Sentido no para-brisa Aquele ventinho bom E a buzina tocando Bibi Fofo, bibi Bibi Fofo, bibi Bibi von von, bibi von von Carrinho de brinquedo é melhor que o de verdade O chofer pequenininho tem mais imaginação Não ultrapassa os limites de velocidade Não faz manobra errada, nem anda na contramão E o melhor desse carrinho, que não usa gasolina É que ele não faz fumar se não tem poluição É incrível! Os brinquedos estão criando vida! O que será que tá acontecendo? Por acaso é um dos seus planos infalíveis, é? Impossível! Mas por que, Cascão? Porque dessa vez tem tudo pra dar certo É ou não é? Agora dá licença que vou pegar o meu brinquedo que eu vou doar Ei, onde é que você vai, Cascão? Até minha casa, Horace Então vamos tudo junto, que eu levo vocês tudo! Boa, Chico! Olha, vou na print que depois eu encontro vocês, tá? Tchauzinho! Ué, o que será que ela foi fazer? Sim! Vai ver, ela quis fazer um lanchinho antes, o ar! Hihi! Ah, mas se vocês experimentar as comidas que a minha mãe faz na noite de Natal... Eita, nois! A noite de Natal, a meia-noite as igrejas toca o sino pra avisar Que vai começar a tarde da missa do galo que é pra comemorar e celebrar o nascimento de Jesus E lá na roça todo mundo, você arruma bonitinho Você perfuma pra ficar bem cheirosinho Põe a botina, bota um lixo no pescoço Puxa a vida que é gostoso É a noite de Natal! Depois da missa, então começa a alegria Que nasceu com esse dia-a-dia Que nasceu Jesus Papai do céu nos mandou Jesus menino Pra ensinar o amor divino e se espalhar Fora uma luz É vida é um bom Cavanhão, mundão Quanta fartura, mesa cheia, muita dança E o melhor é que as crianças nem precisam ir dormir Tem presentinho, tem paçoca, tem beijinho E o abraço da Rosinha Que é o que me deixa mais feliz Vamos entrando, pessoal Não precisa limpar os pés, não, viu? Hum, vamos ver Onde é que tava mesmo? Ahá, aqui está! A sua bola? É, eu vou ganhar outra este ano Uia, parece novinha em folhas Claro, eu cuido muito bem dela El não é minha fofa Jogamos tantas partidas no campinho Oh, quantos campeonatos Agora deixo você para outros trafes A bola rodovia nas mãos das meninas A bola arrepia nos pés dos meninos A bola rola, a bola pula Pula sem parar A bola decola A bola decola Faz curvas bem no ar Bola redonda Bola girando Pra lá e pra cá Indo e voltando Bola redonda Bola girando Pra lá e pra cá Indo e voltando Bola redonda Bola girando Bola girando Pra lá e pra cá Indo e voltando Bola redonda Bola girando Pra lá e pra cá Indo e voltando Bola girando Criando Ê você criou vida também Que maravilha sou Olha como é redondinho É bem gorducha mesmo O que você disse? Calma Mônica, ele está falando da outra bola Não é de voce É verdade, é verdade Pai da Pai, eu pego vocês! Calma gente, calma! Magali, por que você não veio com a gente? É que eu queria passar em casa pra fazer um lanchinho Ah, não falei, não falei! Tá aí? Aproveitei pra pegar o brinquedo que eu quero dar para as crianças! Ah, aposto que é um fogãozinho de brinquedo! Nananana! Um jogo de panelinhas! Tão muito bem então! Oh, pra mim esse saquinho aí tá cheio é de doce, viu? Nada disso! É um ursinho de pelúcia! Magali, é o seu ursinho Bilu! Eu sei, eu sei! E adorei o tempo que ficamos juntos! A gente viajou tanto, né Bilu? Viajaram? Pra onde? Pra França? Pro Japão? Que nada! Eles forem pra Itália ver a torre de pizza! Que torre de pizza, Chico? É pizza! Ah, Bilu! Mas foi quase isso, viu? O Bilu e eu fomos a restaurante italiano, francês, japonês e enchemos a barriguinha, não né Bilu? Ah, mas só podia ser mesmo, viu? E ele foi um grande companheiro! Espero que ele seja um amigão de outra criança, como foi bonito! Oi! Eu sou o ursinho Bilu! O ursinho de toda criança! Não tenha vergonha só porque Eu sou! Sua melhor lembrança! Quem é que não tem? Lembrança da infância E é bom quando vem E vem feito uma dança Que vai rodando, vai rodando nos pensamentos E traz de volta suavemente doces momentos Do tempo e de quando você Era um lindo bebê! Um paninho pra passar No nariz Só com seu cabelo Ser lindo você dormia feliz Um ursinho pra abraçar Apertado E trazer o sonho tão esperado! Quanta coisa boa e simples pra se lembrar E a cada criança Esse sonho vai se renovar! Quem é que não tem? Lembrança da infância Quem é que não tem? Lembrança da infância Que é bom quando vem O ursinho virou o sol! E ficou tão fofo! Bom pessoal, agora é minha vez de escolher um brinquedo bem bacana! Quem vai lá em casa comigo agora, hein? Eu! Opa! Acho que tá na hora de encher a barriguinha de novo, Bilu! Vamos! Quem chegar por último é um bobo! Te pleza, pessoal! Antes que ela acabe com toda a comida lá de casa! Ei, ei! Pera aí, pessoal! Espera! Delícia de melancia! Tem mais alguma coisa pra gente ir beliscando? Eu não acredito! Eu não acredito! Oh, Cebolinha! Mostra logo aí que você vai dar de presente! Senholas e senhores! Aqui está ele! O soldadinho de brinquedo! De toda a minha coleção, este é o meu preferido! Juntos enfrentamos muitos inimigos! Inimigo? Uai! Que inimigo? O terrível monstro dentuço e seu exército de coelhos engatidos! Aê! Calma, Mônica! É Natar! É Natar! Não é mesmo, pessoal? Uhum! Uhum! Pois é! Como eu ia dizendo, tá na hora do meu amiguinho aqui ter um novo comandante! Alguém que brinque e faça dele um soldado da paz! Opa! 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 Soltadinho de brinquedo, se apresentando! Opa! 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 Paz, que palavra bonita Paz, sou soldado da paz Imagine o mundo sem a guerra e sem o medo Daí só existiria soldadinho de brinquedo Paz, que palavra bonita Paz, sou soldado da paz Imagine o mundo sem a guerra e sem o medo Daí só existiria soldadinho de brinquedo Paz, que palavra bonita Paz, sou soldado da paz Paz, que palavra bonita Paz, sou soldado da paz Agora que já temos todos os brinquedos pra dar Vamos indo que já tá na hora Eita, que a criançada vai ficar feliz da vida, sou Então o que a gente tá expelando? É, vamos entregar logo os presentes Eu vou entregar primeiro Não senhor, primeiro eu Mas a ideia foi minha E daí? Pessoal, olha lá, olha Papai Noel Eu não acredito Nem eu Nem eu Eu acredito, eu acredito Olá, turminha Papai Noel, foi você quem deu vida aos brinquedos, não foi? Ora, ora, digamos que eu dei uma pequena ajuda sim Mas a maior mágica quem fez foram vocês mesmos Nós? Como assim? Bem, vocês fizeram um bonito gesto que deve ser seguido por outras crianças e adultos também Foi o carinho de vocês que deu nova vida aos brinquedos E nunca se esqueçam que existem crianças por aí que nunca tiveram o Natal E devemos lembrar delas não só hoje, mas todos os dias Pois este é o verdadeiro espírito de Natal Ah, que lindo Bem, agora eu preciso ir, crianças Papai Noel Sim? Faz um favorzinho pra gente É claro Entregue os nossos brinquedos pras crianças Será um grande prazer, Mônica Tchauzinho, turminha E lembrem-se bem O Papai Noel está dentro de cada um de nós Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Ai, ai, eu adoro Natal Eu também Ah, vim aqui fora ver uma coisa O que foi, Chico? O Papai Noel deixou um bilhete pra nós Feliz Natal pessoal. Feliz Natal pra todo mundo! Feliz Natal! 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 Linda noite de Natal